Oi, aqui sou eu, Deise Tigrona Estou aqui com a Malca Na suruba das meninas Meninininininas Eu vou ativar minha locação no Tinder Quero uma noite casual Eu vou dar met nessa mina de biquíni Se pá vou ver qual é o tchau Ela é a chave já pedindo foto minha Perguntando se eu sou casal Eu falei que tenho só mais amiga Te adoram, um sururo legal A Janaína, língua quente Aquela é porra louca Gostosa pra caralho, eu adoro aquela boca E tem a Rafaela Que te come com gosto, ela nunca me deu trela Mas hoje ela tá pra jogo Lembrei da Josiane Cosseta flamejante Mulher de pau tá tendo sapato Tras também é meu lance Suruba das menina Macho tem medo, dedo no cu e gritaria É chupação de grelo Sururu das meninina Sururu das meninina Sururu das meninina Suruba das meninina Só entra dentro em línguas Suruba das meninina Só entra dentro em língua DJ, para o baile aí Mulher, diz pra esse macho do seu lado assim, ó Não, não vai ter não Não, não vai ter não Não, não vai ter não Que hoje é só esse sapatão Não, não vai ter não Não, não vai ter não Não, não vai ter não Que hoje é só esse sapatão A Janaína, língua quente Aquela é porra louca Gostosa pra caralho Eu adoro aquela boca E tem a Rafaela Que te come com gosto Ela nunca me deu trela Mas hoje ela tá pra jogo Lembrei da Josiane Cosseta flamejante Mulher de pau pra dentro Sapatos pra ver meu lance Surupa das menina Macho tem medo Dedo no cu e gritaria É chupação de greno Das meninina Das meninina Das meninina Das meninina Sururu das meninina Sururu das meninina Sururu das meninina Das menininina Das menininina Suruba das meninas Só entra tanto em línguas Suruba das meninas Só entra tanto em línguas